É só um edito em prova. Mais uma vez. É nosso filho. Eu sou filho. Eu vi ela pra ver se é meu filho. Tio, vai pra mim. Tio, você começou a fazer um vídeo pra brincar. Daí você agora. Você é mais preocupada. Você é meu filho. Mas vai pra ver se é meu filho. Ah, mãe, eu não quero ver se é meu filho. Mas não é aquele que eu gosto, não. Eu também não gosto, não. Eu não gosto de não. E a pessoa não gosto, não. E eu não gosto de não gostar de sair. Não é pra nem passar. Não é a gente que eu gosto, não é? E nem a gente que eu gosto. E nem a gente que eu gosto. E eu não gosto de não ficar aqui. E quem eu gosto de passar? Posso curtir o seu pai também? É porque eu queria. Por favor, posso continuar? É por favor, posso continuar? É por favor, eu queria que eu goste de não ficar aqui. Para se levar ao casamento, de verdadeiro que tem bruxo, para se levar à paz. Antes de ouvir o ponto dela assim, é preciso que eu goste de ver alguém ali, que saiba de algo que acontece nesse casamento. E vale a bola, você vai lá para cima. Eu creio que eu faço. Nada que eu faço com o casamento, por exemplo. Nossa! Bem que eu vou te falar eu vou te levar de você. Mas você vai me dizer para isso. Mas você vai me dizer para ela em casa filhando. E na hora eu vou me dizer para ela em casa filhando. Outra! E quem é que você vai fazer e cesanquia? Seu favor, se moving Não, eu não quero fazer nada aqui. Eu vou avô-lo para a vida. Eu vou avô-lo para mim. Mas você tá bom, eu vou pôs a andar de barracão. Eu vou avô-la em casa. Eu vou avô-la em casa. Eu sei que ela vai via. Me olha, eu vou fazer um carro com o carro de casa. Eu vejo que a gente vai rar. Tio e Rosinha, vocês querem ver a gente se casar? Então vamos selecionar essa reunião. É uma grande alegria que nos conviremos para celebrar essa reunião de Tio da Silva e Rosinha da Paz. Tio da Silva, você aceita o Rosinha da Paz com o Cismo? Sim, Rosinha da Paz. Rosinha da Paz, você aceita o Tio da Silva com o seu escudo? Sim, Rosinha. Então vamos selecionar a gente podia. Vamos selecionar a gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL